Fala minha rapaziada, como é que estão? Vocês estão tranquilos? Hoje neste vídeo vamos voltar a falar sobre o caso André Vito, amigo de Wesley Safadão que foi acusado de assédio sexual. Hoje mais cedo o Wesley Safadão resolveu falar sobre o caso mais uma vez e nós vamos mostrar aqui pra vocês. Mas onde o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente ser bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, um dos assuntos que mais repercutiu agora no iniciozinho dessa semana foi o caso de Wesley Safadão, onde ele postou um vídeo em suas redes sociais mais precisamente nos seus stories lá no Instagram, de uma brincadeira entre ele e Tiro Lipa e estava entre amigos ali, onde o seu amigo André Vito abraçou uma menina por trás e internautas começaram a acusar o pastor de assédio sexual. Esse caso repercutiu bastante. Eu trouxe um vídeo aqui no canal bem explicadinho pra vocês ontem. Vocês acompanharam, acredito, se não acompanhou, eu vou deixar o link aqui em cima em algum lugar no card pra você clicar e dar aquela velha conferida, mas enfim. E hoje mais cedo o Wesley Safadão veio falar novamente sobre esse caso onde, segundo ele, ficou bastante indignado com alguns portais de notícias que ficaram assim com aquele, digamos que aquele prazer de querer polemizar as coisas. Enfim, eu vou mostrar esse vídeo aqui de Wesley Safadão pra vocês. A gente tá bem, os pais da menina, que são os meus amigos e irmãos, estão bem. André Vito na medida do possível também, tá? Parece que a gente tá bem, agradeceu o carinho, as mensagens e, diante de tudo que acontece, tem alguns lados positivos disso também. Vamos lá, tentar ser o mais breve aqui, dizer que tem sim um lado positivo diante de tudo que aconteceu ontem. A gente consegue, nessas situações, identificar quem são os verdadeiros amigos. Ontem a gente teve grandes surpresas, surpresas boas, maravilhosas, de pessoas se posicionando, pessoas que conhecem o André Vito há mais tempo, há menos tempo. Aquelas pessoas que a gente menos espera que vai se posicionar, dizer eu conheço o André Vito, ele é um cara íntegro, é um cara do bem, um cara que só faz o bem pras pessoas serem capaz e colocando a sua cara, assim, nas redes sociais pra defender o cara que conhece, né? Então isso serve pra gente identificar quem são as pessoas, os verdadeiros amigos, pessoas que nos amam mesmo. E também tem aquelas pessoas, lógico, a gente acaba se decepcionando, né? Com medo, enfim, sei lá, de ser taxado, de levar um cancelamento, como é as palavras de hoje aí. Mas realmente foram grandes surpresas ontem, foi um lado, sim, bem positivo. Tem outro lado também. E a outra coisa que a gente quer compartilhar, ontem a gente recebeu uma mensagem, né? O André Vito, na verdade, recebeu uma mensagem. Não pôde compartilhar porque a menina não se sente confortável, mas é uma menina que foi abusada na infância, que tem um trauma, que tem seus traumas diante de tudo isso, e foi uma das primeiras pessoas que, enfim, que julgou o André Vito. Depois que viu o vídeo do André com os pais da criança, viu o meu vídeo da Tiane, de todas as pessoas que estavam defendendo, dizendo, eu conheço o André Vito, ele não é capaz disso e tal, tal, tal. Ela foi lá, pediu desculpa, pediu perdão, se desculpou, disse que ela não poderia achar que todas as pessoas, ou então, por causa de um vídeo, já sair julgando ou criticando uma pessoa achando que interessa. Mas ela disse assim, ela se via naquela situação, sabe? Então, assim, isso pra gente foi muito legal. A gente sabe, sim, a gente sabe, sim, o quanto isso é sério, o quanto isso é grave. Que as pessoas que estão vendo tudo isso que está acontecendo, que sirva aí de aprendizado também, pra gente tomar um pouco mais cuidado, tomar muito mais cuidado, na verdade, com quem os nossos filhos andam. Não deixar eles só na casa de ninguém. Enfim, só realmente nas pessoas que realmente a gente confia de verdade. Porque você sabe, eu sei quem são os nossos verdadeiros amigos, as pessoas com quem a gente pode, sim, ficar tranquilo com os nossos filhos, quando se afastam um pouco da gente. Então, que a gente tome isso também como aprendizado, né? Porque eu sei que isso é sério, eu sei que isso é grave, eu sei que, infelizmente, as coisas acontecem dentro, debaixo dos nossos olhos. Então, pra gente, isso também, esse depoimento dessa menina, foi uma surpresa muito boa, assim, foi um lado também muito positivo disso tudo. E mais um ponto aqui pra gente encerrar é o seguinte. Ontem, depois que eu peguei o resumo todo, né? Vi, vou falar especificamente de programas aqui, né? Teve programa que eu me surpreendi, né? Com análise, porque quem tava filmando o André Vito de frente era o pai da menina. E por trás do André Vito, que também tava filmando a brincadeira, que aquela brincadeira já tava rolando já há um bom tempo, é a mãe da menina que tá por trás, filmando também. E o pai filmando de frente. Então, uma análise de um programa fez, mas, irmão, seria muito burrice. Se o cara quisesse fazer alguma coisa, tivesse com o pai e com a mãe da criança ali, e tinham mais uns cinco celulares ali filmando naquele exato momento, tá? Mas o que eu quero ressaltar, gente, foi um programa específico que meteu a perna. Aí eu falei com a minha assessoria, quero falar com aquela pessoa ali, busca o telefone dela pra mim e tal, tá? Beleza. Quando eu ligo, opa, tudo bom? Aqui é o Wesley e tal. Aqui é o Wesley, que a pessoa diz, oi, tudo bem e tal. Eu disse, olha, é sobre a sua opinião, o que você deu, eu queria te mandar aqui uns vídeos, porque a gente tem mais vídeos do que aconteceu, além dos que foram postados. Não é só um trecho, porque a pessoa ajuda em cima de um trecho, de um trecho só. Não, não precisa, não, quero te mandar, vem aqui. Mandei. Ah, então essa brincadeira começou mais cedo, né? É, eu disse, ó, essa pessoa que tá filmando é o pai da criança, da menina. Aquela mulher que tá ali por trás é a mãe da menina. É, ó, esse cara é isso, expliquei um pouco sobre o André, a pessoa especial que ele é nas nossas vidas e tal. Aí eu disse, não, mas mesmo antes de você me falar, depois do programa, eu dei minha opinião, mas isso é um assunto muito sério e você sabe que a gente tem que fazer a polêmica, porque assim é que dá audiência. Aí eu disse, é, é. Aí eu disse, mas você já mudou sua opinião, então? Já, já mudei. E aí vem a parte boa, né? E eu disse, ah, então amanhã você vai falar a sua opinião, né? Diferente agora, você entendeu mais sobre o assunto. Eu disse, não, 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 safadão. A internet é muito louca, se eu mudar a minha opinião, as pessoas vão me atacar, vão dizer que eu tô defendendo essa outra pessoa. Gente, que eu fico nervoso toda hora que eu lembro. Mas nessa hora dá um nojo, sabe? Dá um nojo desse tipo de gente, pessoas fracas, que não têm personalidade, que têm medo do que os outros vão achar. É muito fácil, tá sentado, tá julgando, apontando o dedo, mas, enfim, essa é a grande hipocrisia, são as pessoas que estão com o microfone na mão e com audiência ali, pra falar, e tem um papel, né? Como é lá, a pessoa mesmo falou, não tem o que dar audiência. Então, gente, são esses pontos, acho que tá bom já, tá na hora de encerrar. Eu acho que já ficou claro, claro a gravidade, claro quem é o André Vito, claro o mal entendido que foi, a injustiça que foi, que tá sendo ainda, mas já tá entregue nas mãos de Deus. E também na justiça dos homens, André Vito vai, 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 enfim, vai fazer seu depoimento aí, vai dar parte de quem, dessas pessoas, desses perfis de jogadores, inclusive tem uma lista muito grande, então é deixar na mão da justiça agora e vamos pra frente, tá? Um beijo a todos, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, que Deus abençoe, vamos pra frente, vamos continuar trabalhando, firme e forte, firme e forte, beijo. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Wesley Safadão desabafando sobre o caso e fazendo questão de falar de alguns sites que estava querendo polemizar o assunto, mas se você assistiu o vídeo da menina, qual a sua opinião sobre o caso, você acha que existiu algum tipo de assédio, você acha que não passou ali de tipo de uma intimidade de amigos, de gente que já estão acostumados ali se abraçar, qual a opinião, deixa aqui embaixo nos comentários. Bom gente, muito obrigado por vocês assistindo até aqui e eu espero vocês a qualquer momento, não se esqueça também de assistir esses vídeos que eu vou deixar aqui na telinha porque ele está muito top, com certeza você vai gostar muito, tamo junto e eu espero vocês a qualquer momento. E aí Obrigado.